Mulher, diga carência, outra vez carência, outra vez carência, os maridos, por favor, levante a língua das suas mãos, todos os maridos, venha lá para si, como vale a alma da tua mulher? Qual era o problema da alma da esposa, da alma da esposa, repete comigo, carência, agora pergunte, José era casado ou solteiro? José. José era casado ou solteiro? José. José era homem ou não? Sim. Era tão homem que depois ele se casou, teve dois filhos. José tinha necessidades como qualquer outro homem tem. José, às vezes, enquanto acordava, como muitos homens acordam, com aquela sensação de quem sonhou com algo imobiliário. Ou vocês acham que José não era tentado? Ou vocês acham que José não tinha desejo sexual? E olha pra cá, Deus não espiritualiza o que não dá pra ser espiritualizado. Deus não espiritualiza o que não dá pra ser espiritualizado. Tem gente que pensa que quando Deus passava por lá e dizia assim, ora de pastora, ora de pastora, ora de pastora. Estrela do tamanho das suas necessidades do tamanho das suas necessidades. Agora, se a pessoa não tem nada justifica o pecado de adultério. Eu vou repetir, nada justifica o pecado de adultério. Porém, eu posso facilitar o trabalho do diabo na vida da minha mulher. E a minha mulher pode facilitar o trabalho do diabo na minha vida. Ou seja, dependendo como eu trato a minha mulher, dependendo como a minha mulher trata, a gente pode dificultar ou facilitar o pecado. Dependendo como a minha mulher trata, dependendo como a minha mulher trata, ela pode facilitar o pecado. Nada justifica o pecado de adultério, mas se termos lugar ao diabo, ele está 24 horas na espreita, procurando uma brecha, procurando um espaço, procurando uma forma de nos atingir. Vamos aqui, vamos aqui, imaginar, vamos enrocumbrar, vamos viajar tanto na imaginação. O que a mulher de Potipar viu em José, que talvez não encontrou o marido? O que a mulher de Potipar viu em José, que não encontrou no próprio seu marido? Quando você vê a história de José, quando você vê um homem sonhador, toda mulher quer ver ao lado do marido e sonha grande. Glória a Deus! 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 Sanfer. Glória a Deus! Galória a Deus! Glória a Deus! Só que com o Senhor 450 pode ser um homem sonhador! Competirão 250 de 70 mil dólares que são pedidos, com todas as coisas da vida, com as coisas da morte. com uma garajinha, para colocar um coisazinho, abençoa minha famíliazinha, me ajuda, abençoa o meu salário justo, viu meu Jesusinho, e que sonzinha, desgraçadinha. Toda mulher quer ver ao lado do homem que sabe sonhar e pensar grande, porque ao trás de um grande homem que sempre está sonhador, José contava os seus sonhos para aquela mulher que foi de fato, José contava os seus sonhos, e com certeza isso enchia os sonhos daquela mulher. Toda mulher quer ver ao lado o marido sonhador, que sonha grande, que pensa grande, que projeta grande, com base na grandeza do Deus que serve. Quantos podem dizer amém? Amém! Segundo! Aleluia!